Aleluia! Irmãos, eu perguntei a Jesus, Jesus, por que tu me escolheu? Logo eu, um macunheiro, um cheirador de cocaína, alguém que jogou o nome da família na lama, e eu perguntei, Deus, por que? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu, por que eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Por que eu escolho aqueles que não são para confundir os que são? Por que eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes? E durante este diálogo com Deus, Ele me deu uma canção nova, e eu vou cantar pra você. Se acomode no seu lugar, sinta um pouquinho. Oh, 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 oh Tanto assim Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o mundo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zonam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus Aqui esta noite E emprestasse seus lábios ao Senhor E cantasse pra pessoa que está do seu lado Filho, eu quero tanto Vamos lá Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Cante Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais alto pra ele Filho, eu quero tanto Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Cante pra ele Eu te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Vem, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Ser teu Deus Por que me queres tanto Assim Porque eu te amo Oh, oh 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 Oh, la, 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 la Meu Deus, oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Eu vivi humilhado, massacrado, escravizado Quem era eu? Mas o Senhor me arrancou com mãos fortes Do lamassal do pecado E me deu-se Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord O mal aconselhou e eu acreditei Me deu veneno e iludido eu aceitei O mal aconselhou e eu acreditei Me deu veneno e iludido eu aceitei Eu me droguei Me viciei Mas o amor de Deus me arrancou dali E hoje estou aqui Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Ou não A droga vem pra matar A droga vem pra roubar A droga vem pra destruir Pra confundir Para iludir A droga joga filho contra pai A droga vem pra tirar a paz Mas Deus me deu vitória E hoje estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Meu Deus Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Deus me criou pra machar Jeová, Jeová, Jeová Eu fui gerado pra adorar Eu fui gerado pra adorar ao Senhor O Criador Eu só não posso esquecer de onde Deus me tirou Não, não Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Ou não Quem era eu? Quem era eu? A droga Vem pra roubar A droga Vem pra matar A droga Vem pra destruir Pra confundir Para iludir A droga Joga filho contra pai A droga Vem pra tirar mais Mas Deus me deu vitória E hoje estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Sérgio do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu? Desce desse salto Fica na humildade normal Lembra de onde Deus te tirou E desce Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu? Tira esse rei da barriga, meu amado E coloca no coração Louvado seja Deus Tô na estrada Tô diferente Eu não quero voltar ao passado E estragar tudo Tô dormindo tranquilo Tô de bem com a vida Tô falando com o nosso senhor Como nunca falei E o melhor disso tudo É que ele responde Filho, estou contigo E jamais te desampararei A vida sempre quer de nós Uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Alguns amigos Viraram as costas E a menina que eu namorava Me abandonou Me chamou de cafona Me chamou de careta Mas o homem de Deus Ele não quer dinheiro Ele quer uma flor A vida sempre quer de nós Uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Não vou deixar Jesus pelos amigos Não vou deixar Jesus por namorada Não vou deixar Jesus pelo dinheiro Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Se eu quisesse deixar Jesus Eu não podia E se eu pudesse deixar Jesus Eu não queria Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é assim maior O que Deus tem pra ti Como é bem melhor Creia nas promessas Creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas Creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas Levanta a tua voz Dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti Como é bem melhor Creia nas promessas Creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas Creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo um macunheiro, um cheirador de cocaína, alguém que jogou o nome da família na lama. E eu perguntei, Deus, por quê? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu, porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque eu escolho aqueles que não são para confundir os que são. Porque eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. E durante este diálogo com Deus, Ele me deu uma canção nova. E eu vou cantar para você. Se acomoda aí no seu lugar, cita um pouquinho. Oh, 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 oh. Como eu destruí? Como errei? Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu, filho, eu quero ser teu Deus, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar, eu vou desenrolar todo o santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zonram. Vou te dar vitória, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu Deus, filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite. E emprestasse seus lábios ao Senhor. E cantasse para a pessoa que está do seu lado, filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu quero tanto. Enxugar teu pranto. Enxugar teu pranto. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Te amo tanto. Tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser meu. Cante mais alto pra ele, filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto Enxugar Teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser Teu Deus Cante pra Ele Eu Te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser Teu Vem ser Teu Filho, eu quero ser Teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar Teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser Teu Deus Eu Te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser Teu Filho, eu quero ser Teu Deus Ser Teu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu Te amo Oh, 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 oh Oh, na, 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 no Oh, na, 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 no Meu Deus Oh, na, 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 no Oh, na Oh, não. Mas o Senhor me arrancou com mãos fortes Do lamassal do pecado E me confio De quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord O mal aconselhou e eu acreditei Me deu veneno e iludido eu aceitei O mal aconselhou e eu acreditei Me deu veneno e iludido eu aceitei Eu me droguei É, me viciei Mas o amor de Deus me arrancou dali E hoje estou aqui Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Ou não, a droga vem pra matar A droga vem pra roubar A droga vem pra destruir, pra confundir Para iludir A droga joga filho contra pai A droga vem pra tirar a paz Mas Deus me deu veneno e iludido eu aceitei Você também vai conseguir Quem era eu? Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Ovelha perdida precisando de Deus Meu Deus Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Salvo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Deus me criou pra machar Jeová, Jeová, Jeová Eu fui gerado pra adorar ao Senhor O Criador Eu só não posso esquecer de onde Deus me tirou Não, não Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Quem era eu? Salvo maltratado, quem era eu? Salvo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? A droga vem pra roubar A droga vem pra matar A droga vem pra destruir Pra confundir Para iludir A droga joga filho contra pai A droga vem pra tirar mais Mas Deus me deu vitória E hoje estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, oh Quem era eu? Desce desse salto Quem era eu? Fica na humildade normal Quem era eu? Lembra de onde Deus te tirou E desce Quem era eu? 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 Ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu? Tira esse rei da barriga, meu amado E coloca no coração Louvado seja Deus Tô na estrada, tô diferente Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida Tô falando com o nosso senhor como nunca falei E o melhor disso tudo é que ele responde Filho, estou contigo e jamais te desampararei A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Alguns amigos viraram as costas E a menina que eu namorava E a menina que eu namorava me abandonou Não vou deixar Jesus por nada Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Se eu quisesse deixar Jesus Eu não podia E se eu pudesse deixar Jesus Eu não queria E se eu pudesse deixar Jesus E você clamou Por muitas vezes sim Você chorou Mas a vitória nunca, nunca Vem Não, 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 não Vem Então você pergunta a Deus Por quê? O que eu fiz Senhor Pra não, não merecer? Misericórdia a Deus Eu sou teu filho Eu sou teu filho Oh, não, não, não Oh, não, não Oh, não, não Daí que Oh, não, não, não Oh, não, 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 não Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca Vem Não, 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 não Vem O que eu fiz O que eu fiz Senhor Creia nas promessas Creia em Cristo Levanta sua voz Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia Creia em Cristo Ele é contigo Se você quer nessas promessas Levanta tua voz Dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero Não te deixa ver Que Deus tem algo pra fudo contigo Ele é contigo O que Deus preparou É bem maior O que Deus tem pra ti Qual é bem melhor Creia nas promessas Canta comigo Canta comigo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas Creia, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Aleluia 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 Irmãos, eu perguntei a Jesus Jesus, por que tu me escolheu? Logo eu Um macunheiro Um cheirador de cocaína Alguém que jogou o nome da família na lama Eu perguntei Deus, por que? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu Porque eu escolho as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Porque eu escolho aqueles que não são Para confundir os que são Porque eu escolho as coisas fracas E desprezíveis deste mundo Para aniquilar as fortes E durante este diálogo com Deus Ele me deu uma canção nova E eu vou cantar pra você Se acomoda aí no seu lugar Sinta um pouquinho Por que você tornou aqui? Oh, 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 oh Não, 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 não Por que me resgatou? Porque me trouxe aqui Por que me queres ter? Tanto assim Se contra o céu pequei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho vem ser teu Filho eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar Eu pranto Te fazer só meu Filho eu Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero ser teu Deus Filho eu te amo Eu te amo tanto Cante Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Filho vem ser teu Filho vem ser teu Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero ser teu Deus Te amo eu Te amo eu Te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Filho vem ser teu Vem ser teu Filho eu quero ser teu Deus Te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Vem ser teu Filho eu quero ser teu Deus Ser meu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Meu Deus Oh, na, 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 na Oh, na, na, na Oh, na, oh, na Eu vivi humilhado Massacrado Escravizado Quem era eu? Quem era eu? Mas o Senhor me arrancou com mãos fortes Do lamassal do pecado Quem era eu? De quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord O mal aconselhou e eu acreditei Me deu veneno Me deu veneno iludido Eu aceitei Eu me droguei É Me viciei Mas o amor de Deus Mas o amor de Deus me arrancou dali E hoje estou aqui Quem era eu? Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Ou não A droga vem pra matar A droga vem pra roubar A droga vem pra destruir Pra confundir Para iludir A droga joga filho contra pai A droga vem pra tirar a paz Mas Deus me deu vitória E hoje estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Meu Deus Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Deus me criou pra machar Jeová, Jeová, Jeová Eu fui gerado pra adorar ao Senhor O Criador Eu só não posso esquecer de onde Deus me tirou Não, não Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh, Lord Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Ou não Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? A droga vem pra roubar, a droga vem pra matar A droga vem pra destruir, pra confundir, para iludir A droga joga filho contra pai, a droga vem pra tirar a paz Mas Deus me deu vitória e hoje estou aqui, você também vai conseguir Quem era eu, servo do pecado, quem era eu, escravo maltratado Quem era eu, ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu, quem era eu, quem era eu, ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu, desce desse salto, fica na humildade normal Quem era eu, lembra de onde Deus te tirou Quem era eu, quem era eu, quem era eu, quem era eu, ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu, quem era eu Quem era eu, 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 quem era eu Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou assim maior O que Deus tem pra ti como é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas Levanta a tua voz, dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas Que tantas coisas boas prometeu Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti como é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo É que dane-se O teu inimigo não vai entender O teu inimigo não vai entender Talvez como Ele não vai entender O teu inimigo não vai entender Obrigado.